Mas esse é o DJ Akazin, caralho, só lança as braba Aqui nem pica ela rebola, sustentando a noite toda Arremessa é só sereca no meu palga Vistão, vistão, vistão Music, music, music Vai pro bebê com moça, vencedora com moça Vai pra moça, vai pra moça, vai botar na moça Arremessa é só sereca no meu palga Vim com tudo, filha da puta, nem me pira quando eu tô com essa bunda Mas esse é o DJ Akazin, caralho, só lança as braba Que nem fica ela rebola sustentando a noite toda Arremessa é só xereca no meu pau garoto Vistion, 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 vizion Music, 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 music Vem sentando com força, 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 força Vai botando com força Arremessa é só xereca no meu pau garoto Vim com tudo filha da puta 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 Vim com tudo filha da puta